Música Olá, muito bom dia, são 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Hoje é quinta-feira santa e a Igreja Católica já começou as celebrações. Na Catedral Metropolitana de Manaus acontece nesse momento a tradicional Missa dos Santos Olhos. E é para lá que nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Juliano Couto, que já está por lá. Bom dia, Juliano. Muitos fiéis por aí? Olá, Gabi. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham nesse momento o Boletim em Tempo. A gente está aqui na Catedral, onde desde cedo muitos fiéis chegaram aqui, alguns até por volta de 7 horas da manhã. Conversamos com alguns que falaram sobre a importância dessa celebração para a Igreja Católica. Nesse momento aqui, eles estão fazendo um ato de louvor, onde eles dão importância a esses três santos olhos, que é o olho dos enfermos, o olho dos catecúmenos, que é para quem vai representar o batismo, e o olho do santo crisma, que é um olho diferenciado, que também é abençoado para os fiéis. Isso acontece há 2 mil anos pela Igreja Católica, uma celebração que acontece há cerca de 2 mil anos, sempre na quinta-feira da Semana Santa, que antecede a sexta-feira santa de Páscoa. E aí, a celebração aqui ainda deve durar cerca de uma hora de duração, onde os fiéis devem ser abençoados pelo bispo. A gente conversou mais cedo, ainda antes da celebração, com o Dom José. Ele é bispo. Ele falou da importância da Igreja Católica sobre este grande evento, que é realizado em vários países do mundo. Também conversamos com o bispo auxiliar, o Tadeu Canavarros. Ele falou que esses três olhos são importantes para continuar abençoando os fiéis católicos, que acreditam aí na ressurreição de Jesus Cristo. A gente também tem as informações aqui da Igreja Católica, que muitas pessoas não conseguiram entrar aqui na Igreja, porque é uma celebração muito procurada pelos católicos fiéis da Igreja Católica. Pelo lado de fora, não tem mais nem vaga para estacionamento. Até a nossa equipe de reportagem, viu, Gabi? Ficou bem distante aqui da Igreja, mas a gente está aqui presente para mostrar essa grande importância aí para a Igreja Católica. Volto com você aí no estúdio. Legal, obrigada, Juliana. Olha só, e nessa semana que lembra a morte e ressurreição de Cristo, o espetáculo Saga do Calvário foi apresentado ontem na zona sul de Manaus pela Igreja Católica. São mais de 120 pessoas envolvidas. O espetáculo foi promovido mais uma vez pela paróquia Santíssima Trindade, que fica no Japiim. Diferente das outras vezes, a peça que retratou a morte e ressurreição de Jesus Cristo aconteceu nesta quadra poliesportiva do bairro. Felipe participa há 10 anos da apresentação. Neste ano, ele dá vida ao rei Herodes. E a gente traz aqui a ensinação, a vida pública, a morte e ressurreição. Então é algo muito espetacular para as pessoas que estão assistindo assim, porque é algo bem realista, apesar de nós todos sermos amadores. Esta foi a estreia de Maria. Aos 14 anos, ela interpreta a mãe de Jesus. É uma emoção muito grande, muito forte e é inexplicável também. O espetáculo é grandioso. Tem mais de 120 pessoas envolvidas, 80 só em cena. Um desafio e tanto para quem coordena essa equipe toda. Em torno de quatro meses, foi bem árduo organizar toda essa equipe. Até porque eu sou o diretor geral, mas a gente tem mais três diretores. E Josenira gostou de tudo. Tanto que trouxe até os vizinhos para conferir. Todos os vizinhos, amigos, a irmã ainda vai chegar, mas viemos para prestigiar. Com tamanha dramaticidade, não teve como não dizer que o espetáculo foi um sucesso. Por causa do feriado da Semana Santa, os bancos vão funcionar em horário diferenciado. Bárbara Mitoso. Em função do feriado de sexta-feira da Paixão, a Federação Brasileira de Bancos informou que as agências vão funcionar somente até quinta-feira, dia 18, e depois vão retornar às atividades normalmente na próxima segunda-feira, dia 22 de abril. A Federação também informa que os clientes podem utilizar os meios alternativos, como o mobile, internet bank, caixas eletrônicos e também os correspondentes, para fazerem suas operações bancárias. Para aqueles que possuem contas de consumo, como telefone, água, luz, que têm o vencimento no dia 19, no dia do feriado, vão poder fazer o pagamento no próximo dia útil, sem incidência de multa. Também podem fazer o agendamento desse pagamento através do caixa eletrônico. Volto com você no estúdio. A seguir, a ação de voluntários que levou alegria a pacientes da Fundação Secom. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.